As Declarações de Cristo dos Últimos Dias Palavras sobre conhecer a si mesmo Trecho A chave para alcançar uma mudança no caráter é conhecer a sua própria natureza, e isso deve acontecer de acordo com a exposição de Deus. Apenas na Palavra de Deus é possível que alguém conheça sua própria natureza hedionda, reconheça os vários venenos de Satanás em sua própria natureza, perceba que é tolo e ignorante, e reconheça os elementos fracos e negativos em sua própria natureza. Quando essas forem plenamente conhecidas, e você for verdadeiramente capaz de odiar a si mesmo e se rebelar contra a carne, de executar a Palavra de Deus de maneira consistente, de buscar a verdade de maneira consistente enquanto desempenha seus deveres, de alcançar uma mudança em seu caráter e se tornar uma pessoa que realmente ama a Deus, então você terá embarcado na senda de Pedro. Sem a graça de Deus e sem o esclarecimento e a orientação do Espírito Santo, seria difícil trilhar essa senda, porque as pessoas não possuem a verdade e são incapazes de se rebelar contra si mesmas. Trilhar a senda de aperfeiçoamento de Pedro requer, principalmente, ter determinação, ter fé e confiar em Deus. Além disso, é preciso se submeter à obra do Espírito Santo. Em todas as coisas, não se pode prescindir das palavras de Deus. Esses são os principais aspectos, nenhum dos quais pode ser violado. É muito difícil conhecer a si mesmo em meio à experiência. Sem a obra do Espírito Santo, é fútil. Para trilhar a senda de Pedro, é preciso se concentrar em se conhecer e transformar o próprio caráter. A senda de Paulo não foi a de buscar a vida ou focar no autoconhecimento. Ele se concentrou particularmente em trabalhar e na influência e impulso do trabalho. Sua motivação era ganhar as bênçãos de Deus em troca de seu trabalho e sofrimento e receber recompensas de Deus. Essa motivação estava errada. Paulo não se concentrou na vida. Nem deu qualquer importância a conseguir uma mudança de caráter. Ele se concentrou apenas em recompensas. Como ele tinha os objetivos errados, a senda que ele percorreu, claro, também estava errada. Isso resultou de sua natureza arrogante e convencida. Obviamente, Paulo não possuía nenhuma verdade, nem tinha consciência, nem razão. Ao salvar e mudar as pessoas, Deus altera principalmente seus caracteres. O propósito de suas palavras é alcançar nas pessoas o resultado de possuírem caracteres transformados e a capacidade de conhecer a Deus, submeter-se a Ele e adorá-Lo de maneira normal. A forma como Paulo buscou estava em violação direta e em conflito com as intenções de Deus. Era totalmente contrária a elas. Entretanto, o modo de Pedro buscar estava totalmente de acordo com as intenções de Deus. Ele estava concentrado em vida e em mudanças de caráter, que é exatamente o resultado que Deus deseja alcançar no ser humano com a Sua obra. A senda de Pedro é, portanto, abençoada e recebe a aprovação de Deus. Porque a senda de Paulo vai contra as intenções de Deus. Deus a odeia e a maldiçoa. Para trilhar a senda de Pedro, é preciso conhecer as intenções de Deus. Se alguém é realmente capaz de compreender plenamente suas intenções por meio de suas palavras, o que significa compreender o que Deus quer fazer do homem e, em última análise, que resultado ele deseja alcançar. Só então a pessoa será capaz de ter um entendimento preciso de qual senda seguir. Se você não compreender completamente a senda de Pedro e apenas desejar segui-la, não será capaz de embarcar nela. Em outras palavras, você pode conhecer muitas doutrinas, mas, no final, não será capaz de entrar na realidade. Embora você possa fazer uma entrada superficial, não será capaz de alcançar nenhum resultado real. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem um entendimento muito superficial de si mesmas. Elas não chegam, de modo algum, a conhecer com clareza as coisas que fazem parte de sua natureza. Só tem conhecimento de alguns dos estados corruptos que revelam das coisas que são propensas a fazer ou de algumas de suas deficiências, e isso as faz crer que se conhecem. Além disso, quando agem segundo alguns regulamentos, quando garantem não cometer erros em certas áreas e conseguem evitar cometer certas transgressões, elas então se consideram possuidoras da realidade em sua crença em Deus e supõem que serão salvas. Isso é a imaginação humana total. Se agir segundo essas coisas, você se tornará mesmo capaz de abster-se de cometer quaisquer transgressões? Você terá alcançado uma mudança de caráter verdadeira? Estará mesmo vivendo a semelhança de um ser humano? Consegue satisfazer genuinamente a Deus desse modo? Absolutamente não. Isso é certo. A crença em Deus só dá certo quando se tem padrões elevados e alcançou a verdade e certa transformação no caráter de vida. Primeiro, isso exige dedicação para conhecer a si mesmo. Se o conhecimento de si mesmas for superficial demais, as pessoas acharão impossível resolver os problemas e sua vida-caráter simplesmente não mudará. É necessário conhecer a si mesmo num nível profundo, o que significa conhecer a própria natureza. Que elementos estão incluídos nessa natureza, como essas coisas se originaram e de onde vieram. Além disso, você é realmente capaz de odiar essas coisas? Você viu sua própria alma feia e sua natureza perversa? Se você for realmente capaz de ver a verdade sobre si mesmo, então você se odiará. Quando você se odiar e então praticar a palavra de Deus, você será capaz de se rebelar contra a carne e ter a força para executar a verdade sem acreditar que seja cansativo. Por que muitas pessoas seguem suas preferências carnais? Porque se consideram bastante boas, sentindo que suas ações são certas e justificadas, que não têm falhas e até mesmo que estão inteiramente certas. Elas são, portanto, capazes de agir, supondo que a justiça está do seu lado. Quando se reconhece o que é a verdadeira natureza, quão feia, desprezível e lamentável, então não se tem muito orgulho de si mesmo, não é tão descontroladamente arrogante e não está tão satisfeito consigo mesmo como antes. Tal pessoa sente. Preciso ser séria e realista ao praticar algumas das palavras de Deus. Se não, então, não estarei à altura do padrão do ser humano e me envergonharei de viver na presença de Deus. Ele, portanto, se vê de fato como um ser de pouco valor, verdadeiramente insignificante. Nesse momento, fica fácil para ele realizar a verdade e ele parecerá ser um pouco como um humano deveria ser. Só quando as pessoas se odeiam verdadeiramente, elas são capazes de se rebelar contra a carne. Odiar-se de verdade não é coisa simples. Há várias coisas que devem ser encontradas nisso. Em primeiro lugar, conhecer a sua própria natureza e, em segundo lugar, ver-se como necessitado e lamentável, ver-se como extremamente pequeno e insignificante e ver a sua própria alma suja e lamentável. Quando uma pessoa vê plenamente o que ela realmente é e esse resultado é alcançado, ela ganha verdadeiramente conhecimento de si mesma e pode-se dizer que a pessoa veio a conhecer-se plenamente. Só então ela pode se odiar verdadeiramente, chegando até a amaldiçoar-se e sentir verdadeiramente que ela foi profundamente corrompida por Satanás, ao ponto de nem mesmo se parecer com um ser humano. Então, algum dia, quando aparecer a ameaça da morte, tal pessoa pensará Isso é a punição justa de Deus. Deus é realmente justo. Eu devia morrer mesmo. A essa altura, ela não fará uma queixa, muito menos culpará Deus, simplesmente sentindo que é tão carente e deplorável, tão imunda e corrompida que deveria ser eliminada e destruída por Deus. E uma alma como a sua não é digna de viver na terra. Portanto, essa pessoa não se queixará nem resistirá a Deus, muito menos trairá a Deus. Se a pessoa não conhecer a si mesma e ainda assim se considerar bastante boa, então, quando a morte bater a porta, essa pessoa pensará Tenho me saído tão bem em minha fé como tenho me esforçado em minha busca. Tenho dado tanto, tenho sofrido tanto. Mesmo assim, por fim, Deus está pedindo que eu morra. Não sei onde está a justiça de Deus. Por que Ele está pedindo que eu morra? Se eu tiver que morrer, quem, então, será salvo? A raça humana não será extinta? Em primeiro lugar, essa pessoa tem noções sobre Deus. Em segundo lugar, essa pessoa está se queixando e não está mostrando submissão alguma. É exatamente como Paulo. Quando estava prestes a morrer, ele não se conhecia e quando a punição de Deus estava próxima, era tarde demais. A CIDADE NO BRASSE Legenda Adriana Zanotto